Beleza, galera? Bem-vindos a mais um ConnectCast. Se você chegou até aqui, não deixe de dar um like, inscreva-se no nosso canal. O canal de corte já tem quase o dobro de inscritos do canal principal, então se você está assistindo, não deixe de se inscrever, não custa nada e ajuda o nosso canal a ganhar mais relevância ainda na plataforma do YouTube. Compartilhe com quem você sabe que curte esse tipo de conteúdo. E se você gosta do ConnectCast, já nos conhece, já é inscrito, entra no link da nossa loja na descrição desse vídeo para ver se você acha uma blusa que tem a ver com você e com o que você acredita. Tem inúmeras peças iradas. Certeza que você vai gostar de alguma. Estou aqui hoje com o pai do Neyman Grace, Márcio, mais conhecido como Macarrão, aluno do lendário Hollis Grace. Exatamente. Bem-vindo. Muitíssimo obrigado por ter aceito o convite, tá, meu irmão? Olha só, Alexandre, eu primeiramente gostaria de te agradecer pelo convite. Uma honra enorme estar aqui com você. Obrigado. E vai ser o maior prazer a gente conversar. Um prazerzão. Vamos lá. Primeira curiosidade que vocês já mataram aqui, tá? Você e a sua filha Débora aqui, faixa preta também, caixa grossa. Essa é a minha fiel escudeira, né? Fiel escudeira. Tivesse avisado, a gente tinha... Assim como o Neyman também, mas só que a gente mora longe, mas essa aqui a gente mora perto. Eu tenho esse prazer. Eu falo pra ela, eu estando com ela, eu estou desfrutando da terceira juventude. Virado, sensacional. Terceira juventude, cara. Olha que honra que eu tenho de viajar com a minha filha. Caramba, você falou isso aí agora, desconcertou a minha cabeça porque eu ia falar, mas eu vou entrar nessa que tu falou. Porque eu estava conversando com... Eu hoje fui levar meu filho na escola e da escola eu vim pra cá, da escola dele eu vim pra cá. Tudo no mesmo Uber. E o cara do Uber era muito conversador e ele falou comigo, porra, cara, aproveita muito, seu filho tem seis anos, cara. E eu vi que ele é agarradão com você, que ele vem no banco de trás zoando tudo comigo. Ele falou, porra, meu filho está com 27 anos, nem olha pra minha cara. Ele falou, meu irmão, filho é pro mundo, mas pro pai é uma tristeza ver que o filho vai pro mundo e esquece do pai. Eu vi dor na fala do cara, sabe? E a gente foi trocando uma ideia e tal. Você hoje está com sua filha aqui, sua parceira. Parceira. Não é a primeira vez que eu vejo você com ela. Não, a gente está sempre junto, cara. Eu acho que eu vi vocês no lançamento do documentário do Marcelo Alonso, ou eu estou enganado? Acabamos não indo esse dia, tivemos alguma coisa aqui. Então foi em alguma coisa, no Tererê, alguma coisa do tipo? Não, esse não foi, a gente não foi. Eu vi vocês juntos em algum lugar, cara. Tenho certeza que vi. Falei, aquele ali é o pai do Neymar. É, né? E agora vocês estão juntos aqui de novo. É muito bom, né, cara? É ótimo. É mais do que bom, entendeu? Uma honra muito grande, né? De jeito que isso tem a ver com isso? Isso une vocês, assim? Claro, é a mesma paixão, né? O jiu-jitsu, o surf, o mesmo estilo de vida, entendeu? Alimentação, enfim, acho que une realmente bastante. E essa história que você está falando, do filho que perdeu e tal, são coisas um pouco diferentes. As personalidades diferentes também, cada filho tem uma personalidade. Não quer dizer que você vai perder o filho, mas diz a lenda que quando você... Você tem um filho, é mais fácil afastar um pouco do que com a filha, porque... Ah, entende? Entende, assim? Entendo. Porque, como é que eu vou te falar? Você vai para a casa da filha. Enfim, não que tenha nada errado do outro lado. E também, no caso meu, a única coisa é a distância. Porque eu fico triste deles estarem longe, mas eu fico muito feliz deles estarem muito bem. Entendi. Então, para mim, a distância física não importa nada. Fato. É. O negócio é ter a sintonia ali, de quando está junto, curtir mesmo, né? Exatamente. E saber que eles estão bem, né, cara? Sim, sim. O Neyman e a Débora são Grace por parte da mãe, não é isso? Sim, exatamente. A sua esposa é filha... Do Robson, a mais velha de todas. Pode descrever. E neta do Carlos. E neta do Carlos. E como é que começou o seu envolvimento com o jiu-jitsu? Foi por ter conhecido ela ou antes disso você conheceu o jiu-jitsu? Não, eu conheci antes disso. Eu tinha treinado um pouco já de judô quando era pequeno. Enfim, alguém já tinha me falado alguma coisa de família Grace, mas nem tinha entrado muito na minha cabeça, um dia brincando com um amigo. Eu gostava de brincar de luta, tipo Bruce Lee, esses negócios. E o cara começou a me agarrar, meu amigo até hoje, Maurição, começou a me agarrar e eu não entendi. Pô, o que é isso? Ele falou, jiu-jitsu, jiu-jitsu brasileiro. Eu resolvi numa academia. E meu pai tinha falado, poxa, conversou com alguns amigos, falou, procura o Carson Grace, que era o mais conhecido da época. E eu fui atrás do Carson, mas eu, na realidade, me lembrei do nome Grace. Entrei na academia, entrei, na realidade, até na academia do Reilson, que ele tinha uma academia em Copacabana. Achei que era ali que eles estavam me referindo. Depois me falaram que tinha uma outra na outra esquina. Eu fui ver e estava o Rollins na recepção. E aí eu já fiquei impressionado com a figura, com a força do Rollins, com a presença, exatamente, uma presença marcante, entendeu? Super simpático. E aí me mostrou a academia. Ele dividia o tatame com o Carson? Dividia com o Carson. Então eu cheguei numa terça ou numa quinta, não lembro bem, que era o dia da aula de grupo do Carson. E esses dias o Rollins dava aula privada embaixo. E tinha a dona Marli, uma secretária. Só que a secretária, na hora que eu cheguei, não estava ali, estava o Rollins. E ele foi ele mesmo que me atendeu e começou a falar comigo e tal. No final, me levou lá para cima para ver a aula do Carson. Eu subi, fiquei até meio assustado assim. Eu vi o Carson rodeado de várias pessoas, agarrando lá o pescoço do cara. Eu falei, porra, bicho. O negócio é brabo. O negócio aqui é brabo, né? Aí descemos de volta e o Rollins me perguntou, então, você vai querer entrar? Eu fui ver negócio de horário. Tinha só acho que sete da noite. Falei, pô, mas sete da noite não dá. É essa hora de jantar lá em casa. Ele falou, olha só, cara. Ou você janta na tua casa ou tu vem treinar. É o único horário que tem. Eu falei, vou vir sim. Quer ser aluno meu ou do meu irmão? Eu falei, tanto faz. Quando eu falei, tanto faz, ele me olhou assim, lá no fundão da alma, né? Eu falei, caramba, acho que eu dei algum furo aqui, né? Eu falei, não, não, eu quero ser seu aluno e tal, apesar de eu não conhecer ele, não saber nada dele. E aí depois, quando eu vi, eu fiquei muito satisfeito. Sempre fui muito fã do Carson a vida inteira. Mas fiquei muito satisfeito também com a escolha, porque o Rollins foi um irmão, foi um pai, foi um mentor, até porque era mais novo um pouco também naquela época, e eu também era bem novo. Enfim. E aí foi chocante, foi muito bom mesmo. E me diz uma coisa, todo mundo fala que o Rollins era um cara acima da média para o jiu-jitsu da época. De fato, era diferente? Qual era a grande diferença dele para os demais? Olha, vou te falar um negócio. Eu ouço pessoas falar assim, ah, o Rollins era um cara naquela época, acima da média naquela época e tal. Eu acho que se ele estivesse aqui até hoje, ele seria acima da média de hoje também, cara. É, mesmo? É, porque a grande qualidade, eu não quero falar que seria o maior competidor, porque a idade, ela... Sim, chega para todo mundo. Exatamente. Mas o Rollins, o jiu-jitsu, né, cara, é um esporte de inteligência. Sim. A primeira coisa que você tem que ter no jiu-jitsu é inteligência para tudo, para poder se cuidar, para poder ter mais preparo físico, para poder aprender, para poder entender. Entendeu? Então, o Rollins era um cara muito inteligente, é um cara que pegava as coisas muito fáceis, entendeu? Um cara muito tinhoso, muito dedicado. E como ele já vinha à frente há muito tempo, sabe assim, eu tenho certeza que ele não ia parar de estudar, não ia parar de correr atrás, entendeu? Sim. Eu digo isso até por mim, porque, pô, eu peguei faixa preta em 1981. Quando eu peguei faixa preta em 1981, se a gente fosse falar de golpes, vamos dizer, de jiu-jitsu, tinha muito menos do que tem hoje em dia. Sim. Na realidade, não é que tinha menos, poderia ter mais ou menos a mesma coisa, mas as maneiras que as pessoas estão fazendo hoje para chegar no objetivo, eles estão fazendo diferente, várias coisas. Então, eu quero dizer o seguinte, um cara como eu, peguei faixa preta em 1981, se eu parei de estudar, eu hoje, eu estaria realmente... Desatualizado. Perdido, cara, entendeu? Fato. Mas não, eu tenho que estudar muito. E eu me vejo com uma vantagem muito grande no meio desse estudo. Por quê? Porque eu tive uma base muito boa. Sim. Então, por eu ter tido uma base muito boa, qualquer coisa que eu ver, eu pego rápido, assim como meus filhos. Sim. Meus filhos têm uma base muito boa. Eu acho que isso aí ajudou muito eles. Sim. Entendeu? Claro. Porque não adianta só, ah, eu tenho jiu-jitsu, mas... Entendeu? Se não tiver a fundação, né, cara? Igual a casa, né? Não adianta uma casa. Sim. Se não tem uma fundação boa, ela vai cair. Eu concordo. Concordo. E já ouvi outras pessoas falando isso também. Eu sou até repetitivo quanto a isso. O Demian Maia é um dos caras que mais defende isso. Ele fala, ó, você pode usar as acrobacias para chegar a um fim. Só que se aquele fim, que é o que sempre foi feito, não estiver bem ajustado, você não vai conseguir fazer. Por exemplo, o que o Roger fazia, estrangulamento na montada. Você aprende na faixa branca. Cara. E o Roger foi admitir que o dele só ficou bom na preta. Exatamente. Eu ia te dar esse exemplo. Entendeu? Você vê, você fala com o Roger. O negócio é o básico, o básico bem feito. Sim. Porque no jiu-jitsu não tem um movimento. Você fala assim, ó, esse aqui é o movimento do faixa preta. Eu não conheço. É tudo o mesmo movimento. É o mesmo movimento, porra. É verdade. É o mesmo movimento. Só que você vai aprimorando, você vai articulando, você vai vendo maneiras diferentes até chegar lá. Um praticou dez vezes, o outro praticou mil vezes. Exatamente. E diferentes maneiras de chegar lá naquela mesma coisa. Entendeu? Sim. Que tem coisas que às vezes surpreendem mesmo hoje em dia, entendeu? Eu olho assim e falo, meu Deus do céu, como é que eu nunca pensei nisso antes, cara? Porra, esses moleques são feras mesmo, cara. A questão física também mudou muito o jiu-jitsu. Antigamente, os caras não eram os atletas que são hoje. Naquela época, quase ninguém malhava. Esse aí era um outro diferencial muito grande do Rollins. Você sabia que o Rollins corria todo dia a orla? Eu já ouvi falar nisso, que ele fazia barra paralela. E corria. Se amarrava e fazia uma preparação física. Treinava sambô, treinava o wrestling. Ele foi o primeiro time, eu fiz parte desse time. De wrestling? Aqui do Brasil. Do Brasil, né? Ele foi, acho que é ele, ganhou uma filha, ele é amigo do Bob Anderson. O americano foi cinco vezes campeão lá nos Estados Unidos. E desenvolveu, botou o wrestling aqui. É, então, aí você pensa que no Brasil a primeira luta agarrada foi o jiu-jitsu. E aí alia isso a um cara que tinha possibilidade de viajar para aprender outras lutas, como era o caso do Rollins, aprender o wrestling, aprender o samba, enquadrava tudo isso no jogo e ficava um... E judô. E judô, né? E judô, rapaz. Ele tinha uma quedinha lá que pegava todo mundo. Inclusive, tem uma história de uma luta. Eu prefiro não citar o nome de pessoas, entende? Tá, tudo bem. Mas começou em pé, era um cara muito maior do que ele, muito mais forte do que ele. Ele entrou numa queda e no meio do caminho já veio pegando braço. E quando caiu, não deu nem tempo do maluco bater, parece que estalou. Entendeu? Na transição ele já... Era muito rápido, cara. O Rollins tinha umas coisas assim... Muito rápido, cara. Entendi. Quem eram os outros faixas pretas do Rollins, o Macarrão? Macarrão. Olha só. Posso te chamar assim, né? Ah, pô, um prazer, né? Eu já acostumei com isso, cara. Na realidade, só pra falar um pouco aqui do Macarrão, né? Esse apelido veio da praia. Era moleque, gostava de surfar lá no pia. Pô, um localismo danado. E a gente saía da praia, eu e meu irmão, lá, Macarrão lá, porque a gente era comprido. Nem treinávamos jiu-jitsu, nem nada. E esse apelido, na realidade, era do meu irmão. E aí, depois que entrei pro jiu-jitsu, não sei o que aconteceu, acabou pegando pra mim. Adotou o apelido. É. E voltando na história do Macarrão, depois que começamos a treinar, pô, os caras respeitavam a gente demais. Na praia? Na praia. Mas onde é que a gente estava, então, cara? A gente estava falando em quem eram os faixas pretas do Rollins. Muito bom falar sobre isso, são amigos muito queridos de uma vida toda. Então, foi eu, Maurício Gomes, Jacaré, Nicinha Julai, o Conde e o Talarico. Entendi. E eu consideraria também, né, não sei se eu estou errado ou não, mas eu consideraria também o Carlos Gracie Jr. como sendo o faixa preta do Rollins. Não sei quem é. O Carlinhos, da Gracie Barra. Sim. E o Crowley e o Gracie também. Todos treinavam juntos. Vocês todos. Nós todos treinávamos juntos. O Maurício que você falou, o Maurício é o pai do Rollins. O pai do Roger. O Roger treinou com o pai, na verdade? Não, treinou com o Carlinhos, né? É, mas treinou com o pai sempre também, né? Entendi. Não tem como não, né? Assim como o Neymar, por exemplo, treinou o Barra Grace. O Neymar chegava de noite em casa e, pai, é a mesma coisa. Como é que foi para você ver o Neymar fazer a transição dele do jiu-jitsu para o MMA? Tranquilo? Cara, eu, na realidade, eu nunca apoiei o MMA. Chega mais perto do microfone. Eu, na realidade, nunca apoiei o MMA. Por quê? Porque eu acho muito bruto. Entendi. Mas, não, apoiei não. Eu nunca incentivei, vamos dizer. Entendi. Eu nunca incentivei, mas eu sempre apoio ele no que ele for fazer. Legal. Entendeu? Eu estou com ele. Ele é muito profissional. Ele sabe o que está fazendo. Sim. Mas eu, como pai, eu acho um pouco bruto, né, cara? É bruto, é bruto. Eu fico preocupado e tal. Mas, cada vez, eu estou ficando mais relaxado com isso. Sabe por quê? Por quê? Porque eu estou muito mais confiante, sabendo que ele realmente, cara, ele leva muito a sério. Nem é um atleta. É um atleta absurdamente bem preparado de corpo, mente e espírito. Entendeu? Sim. E a coisa, uma qualidade muito grande também, a calma que ele tem, entendeu? A espiritualidade, a calma. E essa bondade que ele tem também com o adversário. Eu acho que dentro do ringue ali rola uma situação de... Ali tem essas coisas, né, cara? Como uma terceira dimensão. Sim. Que muita gente não vê. Mas ela está ali. Mas existe um espírito samurai, uma história toda ali. Ali você entra em guerra, não tem caô. Exatamente. Por mais que muitas pessoas não admitam e tal. Exatamente. Você pisou ali, você está em guerra. Exatamente. O negócio é saber desligar assim que acabar. Exatamente. E saber desligar antes de entrar, cara, que é o mais difícil. É o mais difícil. Eu fico impressionado com a calma do Neymar. Ele é super calmo, entendeu? Sim. Ele é confiante, calmo. E acaba ele tendo que me acalmar. Em vez de... Eu vou para acalmar ele, mas ele que me acalma. Eu falo... É, mas você falou um ponto interessante, né? O negócio é desligar antes de entrar, que deve ser a parte mais difícil mesmo. Mais difícil, cara. Você fica adrenalizado, não sabe o que está por vir. Eu fico impressionado, cara. Esses moleques são do céu. Eu também. Ele um dia, uma das lutas que ele ia fazer, os primos também iam lutar. Aí faltava poucas horas para a luta. Eu entrei no quarto dos meninos e falei, pô, os caras devem estar se pegando, falando de luta. Aí estão os meninos sentados vendo a televisão lá, é Life of Pi. É um filme totalmente, entendeu? Super relax, assim. Eu olhei e falei, caraca, meu irmão, esses caras têm sangue de peixe, rapaz. Impressionante. Impressionante. Eu estava agora no UFC e na noite anterior, na sexta-feira, por volta das oito da noite, a galera se juntou, assim, numa lanchonete do lado do hotel que estava todo mundo. E aí, pouco a pouco, você via os caras que iam lutar no dia seguinte, chegando, rindo, gagalhando, falava, porra, bicho, como é que esses caras não estão concentrados, trancados no quarto, meditando, pensando? Tranquilo. Como se amanhã fosse mais um dia e só vai ali trabalhar, não vai sair na porrada, quase se matar. Agora, o Neymar, ele é tranquilo, mas é um estilo diferente. Por que eu digo que ele é diferente? Acaba a luta, em vez dele sair com os caras, sabe o que ele vai fazer? Vou contar uma que você não sabe, rapaz. Fala aí. Ele sai, ele quer ir direto vendo a vela. Ah, está brincando. Novela? Ele vai me matar, rapaz. Estou acreditando. É sério mesmo? Ele vai me matar depois, já estou vendo. Qualquer hora que ele ouvir a gente falar, ele vai me ligar, vai falar, porra, rapaz. Amor e paixão, essas porra? Não, não sei qual é exatamente, mas é novela, cara. Aí o Renzo fala, porra, esse teu filho está velho, hein, cara. Ele fala, não, vai lá, gente, vai lá, vou ver minha novela. Caralho, Neymar vai ver Antônio Fagundi, assim, que acaba de notar, bicho. E ele é caseirão, né, cara, aquele paizão, aquele maridão. É, eu vi ele trocando essa ideia aqui, eu fiquei... Ele e minha nora são um casal maravilhoso, assim, pô, estão juntos há uma vida inteira, entendeu? Muitos anos, desde novinhos. Não tem vida melhor para um cara que sabe o que é, na minha opinião. Exatamente. Porque se você não está à procura de mais nada, está tranquilo. Exatamente. Então, esse eu acho que é um grande diferencial para ele, sabe? Porque está encontrado. Está encontrado, exatamente isso. Está encontrado. Aí a gente vai voltar lá no jiu-jitsu. Você trouxe uns alunos lá de fora para viver uma experiência imersiva aqui. Exatamente. Tem a ver com isso também? Claro, claro. Me fala um pouco dessa experiência. A gente tem aqui a Maca House. A Maca House é uma casa para atender pessoas que querem estar aqui no Rio, em frente à praia, no posto 6 aqui da Barra, maneiríssima, super bem equipada, com quatro suítes. Cada uma cabe três, quatro pessoas, se quiser. Então, o que a gente faz? A gente vai trazendo alguns alunos que queiram ter essa experiência aqui no Brasil. É uma média de 10, 12 alunos cada vez. E vamos visitando as academias, as routes do jiu-jitsu. Todos treinam, né? Todos treinam. Todos treinam. Mas não que necessariamente precisem treinar, entendeu? Às vezes pode vir o cara com a esposa que não treina, mas acompanha. Sim. E aí o lance, cara, é aquela coisa que a gente estava falando até um pouco antes de começar. Sim. Da história, né? Um estrangeiro chegar no Brasil e conhecer essa história do jiu-jitsu toda. Visitar as academias. O estilo de cada professor, o estilo de cada academia, os locais. É muito maneiro. Eles ficam muito interessados. Qual é a diferença de treinar o pessoal lá fora para o que você viveu aqui no Rio? Você pegou a preta em 81, que você me falou, né? Sim. Viveu a história do jiu-jitsu nas raízes aqui. Exato. E quando você chegou lá para dar aula para os gringos, cara? Qual foi a maior diferença que você notou? Porque aqui no Rio, Macarrão, deixa eu ilustrar a pergunta. Aqui no Rio, é muito calor, né? A pessoa te conhece, aperta a mão, te dá um abraço. Aqui a galera já se toca à toa. Sim. Qualquer coisinha, você está abraçando e dando dois beijos no rosto. Lá fora não é assim. Não. Frio, cada um no seu... Não era. Agora é. Porra, mas agora a gente está lá, né? Mas me fala como é que foi no início. Cara, no início é o seguinte. É muito difícil. Tudo realmente contrário do que eu fazia aqui, né? Do que eu vivia aqui. Porque, ainda mais na minha época, como é que era? Era aula, durava um tempão, porrada, para você mudar de faixa. É complicado, tinha que estar batendo todo mundo. Sim. Então, o meu começo, quando eu comecei, a gente dava aula lá de três horas. Putz. É, uma hora e meia de aquecimento. E a nego que era no banheiro para... Vomitar. Vomitava, voltava e depois treinava com todo mundo. Mas aí ficou muito difícil. A gente viu que a gente estava indo na... Na contramão. Na contramão. O caminho não é esse, entendeu? O americano é muito metódico. Sim. Eles têm horário. Falou, a minha mulher deixou eu treinar de sete às oito. Ponto. E ponto. Então, a gente, graças a Deus, fomos aprendendo. E daqui e dali... Você aprendeu fazendo ao longo do caminho, né? Ao longo do caminho. Tive a sorte, entendeu? De estar com meus filhos me ajudando. É do começo. E minha filha continua até hoje. Entendeu? É interessante. O Cavaca falou assim, ó. Todos os faixas pretas de hoje... Rodrigo Cavaca, lá de São Paulo. Se tornaram faixa preta, mas não tiveram ninguém que os ensinou a ser professor. Porque o que se usava anteriormente não funciona mais. Todo mundo teve que aprender errando. Inclusive ele. Eu achei isso super interessante. Porque, por exemplo, Carlson, o Rawls, todo mundo ensinava a bater, a vencer, a ser o melhor. Ensinar a ensinar, ensinar a liderar, é um exercício muito mais difícil do que aprender a finalizar. E não só isso. As coisas que você falou, a empreender também. Total! Entendeu? Porque você pode ser até um ótimo professor, mas se você não tiver também um senso de empreendedorismo... Não é só seu aluno, é seu cliente, né, bicho? Exatamente. Então, sabe, na nossa cabeça hoje, na minha, dos meus filhos e tal, não tem mais essa do creonte do... Não existe isso. É, o cara não tá satisfeito, quer treinar em outro lugar, vai lá. Tá tudo certo. Vai de boa, entendeu? Sim. E, sabe, ver por que não deu certo, se foi algum motivo da academia, algum motivo da gente. E, às vezes, pode também não ser, é o que a gente tava falando também, tem muita coisa de tribo, né, cara? Tem. Às vezes, não pertence àquela tribo e tá de boa. É... E, olha, o jiu-jitsu, cara, tem muita gente... Acho que o mais importante do jiu-jitsu, a nossa missão agora, sabe qual é? Que, na realidade, é uma missão de sempre. Mas eu tô falando agora, porque a gente vai ficando, eu vou ficando mais velho, vou tendo mais consciência de tudo. Perfeito. Então, cara, é fazer um trabalho massivo de ajuda. É. Principalmente às crianças lá fora, aos adultos. É. Como tu falou, ah, porque lá fora não tem abraço, não tem... Não, lá na academia, cara, tem abraço, tem a perda de mão. Mudou a cultura. É, tem respeito. É. Entendeu? Tem várias regras, entendeu? Não é... Não é... Entende? Sim. E tem amor, que é o principal. É isso. Eu tenho um vídeo que a galera aqui do Conect se amarra, que é de um garoto lá de fora. Garotinho, deve ter oito anos, e ele tava batendo de porta em porta. E uma das casas que ele bateu na porta, tava filmando com a câmera de segurança. Ele perguntando se não tinha criança na casa pra brincar com ele, porque ele... Gordinho, meio indefeso e tava sofrendo muito bullying. E aí, quando a pessoa sofre o bullying e não sabe se impor, ela foge. Sim. Só que você vai fugir até quando? E aí, o vídeo é muito duro, porque o moleque... Você vê que ele tá querendo um amigo e o cara fala... Pô, aqui na casa do lado tem criança. Ele fala... Pô, mas eles já me bateram. Não dá pra eu brincar lá. Pô, que céu, velho. Isso é um moleque que tinha que entrar numa academia de jiu-jitsu, pra ele ver que, de repente, apanhar do coleguinha faz parte do processo, que ele um dia vai apanhar, que ele um dia vai bater, e que daqui a pouco eles nem vão mais precisar brigar. Mas sabe a coisa mais importante que você nem falou? Ele ia fazer vários amigos. Exato, exato, exato. Ia fazer vários amigos, não ia precisar brigar, ia ganhar o respeito dos outros. É, eu falei do brigar e do bater, porque o cara que sofre o bullying, ele quase sempre não tem atitude. Claro. Pra fazer outros. Porque depois que você tem a primeira atitude com o bully, com o valentão, ele para, ele vai escolher outra vítima. Sim. Opa, aqui vai dar trabalho, não vou mais fazer. Mas esse papo da academia que eu tô falando é aquilo que a gente andou conversando antes também é a parte social, que o jiu-jitsu não é só, ah, o garoto vai aprender a se defender. Não, ele vai aprender a se defender, sim. Mas ali dentro, cara, também ele vai fazer vários amigos, vai poder ter várias influências, espero que boas sempre, entendeu? Dentro da academia, costuma... Sim, o senso de comunidade, né? Dentro da academia, costuma-se ter boas influências também, entendeu? É melhor do que nessas rodinhas aí de bagunça, na verdade, todo mundo dentro do, entendeu? Do esquema da saúde, da competição ou não, do aprendizado, do melhorar como pessoa, né? Sim. Magarral, me explica o seguinte, como que é a metodologia de jiu-jitsu lá onde você ensina? Primeiro me diz onde é e me diz como funciona. Olha só, nós estamos lá no estado de Connecticut, nós temos duas academias próprias, uma na cidade de Norwalk e uma outra na cidade de Fairfield. E temos também quatro academias afiliadas no estado, são três no estado e uma em Rhode Island um pouquinho acima, um estado acima. E a metodologia, cara, a gente tem um currículo e dentro desse currículo os professores seguem a nossa metodologia passando para os alunos. E foi um currículo muito bem feito, muito bem criado e a minha filha botou isso tudo numa plataforma sensacional. Própria de vocês? Sim. Sensacional. Entendeu? Então, essa plataforma, ela é usada pelos nossos professores e, inclusive, cara, o trabalho que a gente faz, que, na minha opinião, eu acho um trabalho sensacional, a gente ajuda muita gente que quiser ir para os Estados Unidos e dar aula, a gente dá emprego, a gente dá... Ah, é? É. Como? Me fala. A gente faz uma pré-seleção, se a pessoa for maneira, boa, a gente contrata para fazer uma experiência e, aí, se der certo, a gente dá um visto de trabalho e daí começa tudo. Irado. Você faz a parte burocrática do visto de trabalho? Quer dizer, a gente contrata, a gente tem bons advogados, mas a gente desenrola tudo, cara. Irado. Então, por exemplo, tem muita gente que está querendo trabalhar com jiu-jitsu, está afim de sair fora, tem a Grecia Esporte lá, bicho, mas a gente tem que ter pessoas boas, de bom caráter, com jiu-jitsu bom. Na realidade, o jiu-jitsu, como é muito adaptável, é estudar um pouco dentro do currículo que a gente faz e, aí, o que acontece? A gente mantém um padrão. Sim. Você está entendendo? Claro. E, aí, isso faz o quê? Com que o estudante, ele melhore a maneira de aprender. Sim. Tem um padrão a seguir. Tem um padrão a seguir, entendeu? Então, eles vão, entendeu? O cara, nós damos 100 aulas por semana em cada academia. Pô, bom. Aula pra caramba. Aula pra caramba, bicho. Exatamente. 100 aulas por semana em cada academia? Em cada academia. Pô, são... Mas vocês fazem de segunda a sexta ou de segunda a sábado? De segunda a domingo. De domingo a domingo. De domingo a domingo? Ah, tá. De domingo a domingo. É muita aula mesmo. É muita aula, porque são duas aulas separadas sempre, uma aula fundamental e uma aula misturada ou advanced. E, aí, começa às seis da manhã até às sete, aí, depois, tem um open match, depois, tem das onze, depois, tem das crianças. Abre que horas a academia? Seis da manhã. E fecha? Nove. E, graças a Deus, o dia inteiro tem aula, entendeu? Então, são vários horários e, muitas vezes, acontecem duas aulas ao mesmo tempo. Então, se você botar uma média aí de doze aulas, catorze aulas por dia, seriam mais ou menos sete de um lado, sete do outro, sabe? Porra, cara, e o mais interessante aí do que tu falou é que você está dando a oportunidade de um cara que quer ter uma experiência de trabalho fora do Brasil, conseguir fazer isso, né, cara? Pois é. Isso é uma parte absurdamente sensacional, na minha opinião, porque tem muita gente que pode ter um jiu-jitsu, não arrumou um lugar para dar aula ou não está satisfeito onde está, se candidatar ao seu programa. Exatamente. E, se tiver alguém aí que queira entrar em contato... Irado. Vai ser um prazer, entendeu? Pô, sensacional, né? É. O requisito mínimo é visto de turista. Sim. E o passaporte é visto de turista. E a língua também, né? É bom ter visto. A língua também. Senão tu não vai conseguir falar com os alunos. Mas isso até, cara, eu vou te falar da língua, depende muito do... Eu dou aula em qualquer lugar, cara, que for, eu dou para mudo, para surdo. É, porque tem a linguagem do corpo, entendeu? A linguagem do corpo, é verdade. Então depende muito, né, cara, da presença, sabe? Sim, a atitude, né? É, da atitude. E a língua, porra, o garotado às vezes pega muito rápido, entendeu? E a gente tem já uma galera do Brasil, a gente já fez experiência, assim, de... Não é a primeira vez que eu estou pensando em levar. Temos vários, temos vários que também. A gente falava aqui, o filho do Pinduca teve lá. Pois é. Sim. Sim. Me fala uma coisa, Macarrão, na sua época do jiu-jitsu, você chegou a presenciar algumas lutas que você considera memoráveis, que você fala assim, caraca, foi um arranca-rabo. Cara, várias, entendeu? Mas assim... Não saberia te falar que nesse exato momento eu vi várias boas. Eu vi do Serginho com o Rickson. Com o Rickson. Eu estava lá também nesse campeonato. Sim. Eu vi muitas lutas, cara. Vale tudo ou não? Vale tudo. Vi do Rickson com o Zulu. Estava ali do lado da corda. Ah, você estava lá? Sim, do lado da corda. Eu vi a do Marcelo Bereng, do lado do Pinduca, com coisa. Com ruas? Com ruas. Ah, você estava nessa luta? Estava também. A gente falava do ruas aqui. O ruas foi um cara sensacional, né? Sensacional. Eu sou fã demais dele, cara. É. Eu sou fã demais dele. E a galera do jiu-jitsu? Eu gosto da atitude dele, entendeu? Atitude, exatamente. Ele tem uma atitude maneira positiva. Eu não acho ele arrogante, entendeu? Não, não. Mas ele é um cara que se garante. É, ele não é arrogante, mas é firme, né? É firme, exatamente. Exatamente. Me fala você que era do jiu-jitsu naquela época. O Marcelo Alonso, ele fala assim, ó, tinham dois caras nessa época que todo mundo respeitava, independente da bandeira. Era Rickson e ruas. Como é que a galera do jiu-jitsu o leva para o ruas? Sabia que era carne de pescoço, mesmo que ele não fosse do jiu-jitsu, né, Macar? Sim, claro. Não tinha essa. Não tinha essa, né? Porque nessa época era muito claro que o jiu-jitsu olhava e falava assim, vou pegar o cara do kung fu, o cara do karatê, o cara do boxe, porque pegava mesmo. Pegava. Mas o Ruas, a galera... Mas é porque ele também tinha uma coisa de chão, né? Ele também sabia se defender bem. Exatamente. E sabia tacar. Ele sempre foi malandro, né, cara? Sim. Ele sempre se garantiu. Fera demais, pô. Brabo demais. Brabo demais. Você nunca pensou em fazer vale tudo? Cara, não, eu nunca pensei, porque o que acontece? Eu comecei a trabalhar muito cedo, entendeu? Eu fui para o comércio, até o Rollins mexer comigo e falar, ah, esse aí está ferrado, já foi para o comércio e tal. E naquela época era muito difícil, né, cara? O jiu-jitsu, você conseguir um padrão. Impensável. É muito difícil mesmo. Muito. E como eu já vinha de família de comércio, de outras coisas, na verdade eu fui para... E eu abri uma fábrica de biquíni, eu fui muito bem-sucedido. Irado. É, foi... Não posso me queixar, foi uma vida muito boa durante mais de 20 anos. Mas não parei nunca com o jiu-jitsu. Qual era o biquíni? É, Starlight. Caramba. É, foi uma marca bem conhecida aqui no Brasil, tive loja nos shoppings todos, exportava para tudo que é lugar. Você trabalhava com varejo e tal, né? Trabalhava com varejo, com atacado e com exportação. Sensacional. E fabricação. Pô, todas as pontas. É, todas as pontas. E aí o que acontece, não sei se você conhecia a loja Mesbla. Claro que conheci, Niterói tinha uma Mesbla enorme. Pois é, a Mesbla era uma rede muito grande. Sim. Só uma... Eles ficaram uma dívida de um milhão comigo na época e mais que outras coisas. Então eu tive vários problemas. Sim. E aí fechei o negócio. Sim. Mas eu ia para reuniões de trabalho, pensando no jiu-jitsu, o que é que eu vou fazer de noite, qual vai ser hoje. Sabe assim? Sempre estava aqui na cabeça. Sempre estava na cabeça. E aí depois que o Roly se foi, eu fui dar aula na Hebraica no clube durante um tempo, só de fã mesmo. E aí eu comecei a sentir falta de treino. Aí parei, voltei para treinar na academia lá com... Fui para o Carlinhos, depois fui para o Carson, depois fui para o Rickson. E... Incorporou o jiu-jitsu na vida. E aí depois dei aula também na Veiga de Almeida, na Academia Veiga de Almeida. Mas a academia tem a ver com a faculdade? Tem. Na faculdade também ajudava lá. O pessoal tem até alunos. Fiz vários alunos que já pegaram faixa preta. E nem foram comigo, porque eu parei e fiquei pouco tempo lá. Entendi. Entendeu? Sim. Tem alguns até que hoje em dia tem time grande, o tatuzão, o tatu do... E você chegou a dar aula como faz hoje lá fora, aqui no Brasil? Ou decidiu, quando você decidiu, vou viver de aula de jiu-jitsu, foi tudo já nos Estados Unidos? Não, decidi viver mesmo lá nos Estados Unidos. Eu viajei com um quilomano velho, com a joelheira velha, e a cabeça cheia de sonhos. E aí lá abriu a academia? E lá eu tive um... Na realidade, eu tinha uma proposta para fazer uma academia com um cara, entendeu? Só que a gente pensa muito diferente. E, enfim, começou e tal, e a gente depois se apartou. Entendi. Entendeu? A gente pensa muito diferente. É normal, sociedade é difícil, né, meu irmão? E no começo foi muito difícil, porque era só academia e praticamente não rolava dinheiro, entendeu? Sim. Ele tinha uma outra academia, em outra cidade bem afastada, e aquela não dava muito. Sim. Mas foi uma boa experiência, tivemos que trabalhar com construção, minha filha trabalhou como babysitter, meu filho trabalhou com negócio de telhado, construção. O Neymar? É. Trabalhamos com demolição. Sim. Foi selva, cara. Foi selva, é? Foi, muito selva. Foi mole, não? Não. E aí deu um estalo e falou, pronto, meu irmão, chega, jiu-jitsu. Foi aquela sopa de tamanco, cara. É, tem que ter uma estradinha tortuosa até para fazer valer quando chegar, né? Claro. É bom. É, mas foi bom. E me fala uma coisa, você se instalou em Norwalk desde que você chegou lá? Sim, lá em Connecticut. Entendi. O Neymar foi para Nova York treinar com o Reynolds, é isso? Não, o Neymar saiu um pouquinho antes, foi para a Califórnia com o Carlinhos. O Neymar estava, um dia foi lá com a minha esposa lá na federação, não sei, encontrou o Carlinhos. Aí o Carlinhos olhou assim para o Neymar e falou, ô Carla, esse moleque aí tem passaporte? Aí ela falou, tem, pô. Esse moleque aí tem visto? Tem, pô. Mas em inglês ele não fala não, né? Só fala assim, cara. Pô, será que você deixa ele ir comigo lá, ficar um tempo lá? Ela falou, pô, com o maior prazer. A gente estava uma época aqui também meio enrolada, meio difícil. E ele foi, eu estava para ir. E aí o que acontece? Ele foi, ficou lá com o Carlinhos e depois de uns seis meses eu fui. Ou um pouco antes, três meses, não sei. Mas aí ele ficou com o Carlinhos um tempo e depois veio para a Conélica e ficar comigo. E aí depois veio a Débora também. Entendi. Eu pergunto porque eu tenho uma, quando a gente fala de lutador, eu costumo reparar que alguns caras que chegam são caras que não medem o que tem que ser feito. Então olha só, o Neymar é o cara do jiu-jitsu. Pai mora lá fora. Agora, hoje ele botou a cara e treina numa academia que não é de jiu-jitsu, é de MMA e é uma das mais, como é que eu vou dizer, caixa grossa da parada lá na Kings MMA. Sim. Quando o cara quer de fato, ele costuma pagar esse preço de chegar no lugar. Hoje não mais, mas tenho certeza que quando ele chegou foi estranho a ele. Olha, eu vou falar uma coisa. Na realidade, eu acho que ele não é pagar um preço. Sabe o que ele tem que ter? O que ele tem muito é humildade. Porque na realidade, o cara ir para a academia do Rafael Cordeiro e poder treinar lá e ter essa alegria, essa técnica, porra, esse espírito, entendeu? Lá com o Rafael é muito bom. É. Mas aí... Mas exige coragem, é isso que eu estou dizendo. É, exatamente, cara. Mas essa coragem que eu digo é um pouco até de humildade, sabe assim? Não, pô, eu não vou lá porque eu não vou dar moral para os caras, não sei o quê. Mas na realidade, é o contrário. Eu vi lá, pô, é muito bacana, cara. Os caras tratam ele muito bem. Ele fez vários amigos lá, entendeu? É isso que a gente estava conversando outro dia, que tudo é maneiras, são maneiras de chegar, entendeu? São todos gente boa. Não é porque eles fazem uma... São mais ligados num estilo diferente do que a gente foi, que vai ter algum problema. Ao contrário, eu acho que um ajuda o outro. Então, eu acho fantástico isso. É essa humildade, é esse espírito que vai fazer cada vez melhorar e o cara ser campeão. E por que você acha que antigamente não era assim? Era justamente o contrário. Era impossível antigamente um cara do jiu-jitsu treinar em outro lugar, o cara do outro lugar treinar no jiu-jitsu. Tinha a parada do creonte, que era o cara que se procurasse outra academia, não podia pisar lá novamente. Era muito selva. Era muito selva. Mas aí a coisa também foi profissionalizando, né? Hoje em dia eles são profissionais, né? Sim. Você vê, pô, eu acompanhei o Neymar a carreira toda e a gente vai vendo inclusive até o amadurecimento do atleta, entendeu? Então, uma das lutas dele, logo perto do começo mesmo, estávamos no hotel, na piscina do hotel, de repente passou o cara, o cara ia passando, ele levantou, foi lá, apertou a mão do cara, foi falar com o cara. O adversário. Aham. Eu falei, porra, bicho. Ele falou, vou ter que sair na porrada com ele amanhã mesmo. O que eu vou brigar hoje? O que eu vou brigar hoje? Deixa pra amanhã, porra. Burra. Vou brigar com ele agora de graça, cara. Vamos, deixa pra amanhã. Entendeu? Então, eu acho essa coisa, a pessoa vai amadurecendo, né? Porque tudo é um trabalho, né? Tudo é um trabalho. Você tem aula de jiu-jitsu sem kimono lá? Sim, muita aula sem kimono. Você acha que muda muito do com kimono e sem kimono? Cara, eu vou falar uma coisa pra você, jiu-jitsu, jiu-jitsu, eu só conheço um. Qual é? É o jiu-jitsu com kimono, sem kimono, é defesa pessoal, é tudo é um jiu-jitsu só, cara, entendeu? A diferença é a maneira de pegar, a diferença, porque hoje o cara falar sem kimono aí é o que? É a regra, porque pode dar a chave de pé, não pode, mas tudo é jiu-jitsu, cara. Faz sentido. Entendeu? É o mesmo jiu-jitsu, é a mesma coisa. Eu vejo, não vejo diferença. Inclusive quando bota judô no meio, quando bota wrestling, pra mim tudo é jiu-jitsu. É, engraçado. O Jucão falou isso uma vez, falou, pô, Alexandre, o wrestling freestyle nada mais é pra mim do que um judô sem kimono. E pode ser, pode ser. É, mas é isso mesmo, cara. E o judô é um jiu-jitsu mutilado. É, exatamente. E o sambô é outro jiu-jitsu mutilado. E o wrestling é outro jiu-jitsu mutilado. Por que que eu digo que é mutilado? Arrancaram algumas partes. É, não é? Porque, porra, não... Tudo é grappling. O wrestling, por exemplo, eu respeito todos, mas o wrestling, por exemplo, o cara encostou as costas no chão. E aí acabou. O jiu-jitsu, quando encostar as costas no chão, tô começando. Entendeu? O judô, a mesma coisa, derrubou e parou. Pô, mas parou agora que vai começar. É. Entende? Sim. Então, o sambô, por exemplo, não vale, acho que não vale estrangulamento. Sim, não vale estrangulamento. Entendeu? Então, sabe, aí foram meio que mutilando o jiu-jitsu que é completo. E mudando um pouco, talvez fazendo nova marca, nova... É. Entende? Nova maneira de atrair. É, nova maneira de atrair. Ah, o meu é no gui, o meu é... Mesma coisa, cara. Em vez de segurar aqui, tu segura aqui. E o que que leva os americanos lá na sua região a procurarem jiu-jitsu, na maior parte das vezes? Cara, o jiu-jitsu é um esporte que tá crescendo muito. Em todas as plataformas de mídia, comerciais e tudo. E os amigos já começam a fazer. E antigamente tinha negócio de karatê, esse negócio todo, então o pessoal vem pra ver. E aí eu acho assim, né? Se você fizer um trabalho legal, mostrar o quanto aquilo pode ajudar a pessoa, eu acho que... Mas eu digo assim, eles procuram por defesa pessoal, competição... Os caras procuram por tudo. É? É. Tem nego que procura pra brigar, brigar que eu digo, pra UFC, tem nego que procura. Mas muitas vezes eles mesmos, eles mesmos se enganam na procura, entendeu? Me fala. O cara fala assim, pô, meu irmão, eu vim aqui que eu quero lutar MMA porque eu sou o caramba. Chega lá na primeira dor, ele fala, pô, não vou... Não é bem assim. Não é bem assim, cara. Pior que isso. Já vimos várias, várias. Já vimos várias dessas. Sim, eu acredito. É. Porque a nossa cabeça diz uma coisa, quando o cara sente a dor no corpo... Cara, é até gozado. Já teve nego lá que já veio nessa, não sei o que, né? Mas falou, pai, o primeiro suco que a gente der nesse cara aí, ele vai pedir pra ir embora. É, mas é... É. Tem. O que você mais vê aí, cara, o valente que vai pra cima do cara, daqui a pouco tá desesperado, tomando estrangulamento, apagando, nem viu o que apagou. Rapaz, tem nego que chega lá, tem um que chegou na academia de um sobrinho e falou assim, ah, eu vim treinar e tal, que faixa você é, meu sobrinho me perguntou, eu sou marrom. Quem te deu? Eu mesmo me dei. Que isso, cara, tu não pode se dar faixa, não. Não, mas eu dei, eu sou bom pra caramba, eu sou duro mesmo. Vem pra dentro. E eu vim treinar, posso vim treinar aí. O cara é grandão, o sobrinho também é grandão. Mas o sobrinho espancou ele muito e depois falou, olha só, cara, tá bom pra tudo, não precisa vir mais, não. Ih, mandou embora. É. Caralho. É por causa da atitude, né, cara? Sabe assim? Chegou de brabo, né? Chegou muito brabo, muito valente. Sim. Entende? Entendo. Eu acho isso, às vezes tem essa coisa, né, cara? O jiu-jitsu, o mais importante também é o respeito. Mesmo que o cara pode ser valente, pode ser tudo, mas ele chega um pouco menos arrogante. Sim. Não pode tirar o respeito de quem tá anos e anos treinando pra botar uma faixa na cintura. Sim. Então o cara vai no Amazon, compra uma faixa. É até gozado, cara. Tivemos lá um dia, porra, academia cheia, né, cara? Entrou um maluquinho, pediu pra ele entrar aí no banheiro, não sei o que, e saiu. Aí no que saiu tinha um policial que é nosso aluno, tava dentro do vestiário. Aí ele saiu, veio falar comigo, porra, esse maluco roubou duas faixas pretas ali que eu viu, eu falei, não acredito, não roubou, posso dar uma dura nele, eu falei, por favor. Aí foi lá fora, rapaz, pegou o cara, viu, o cara tinha botado duas faixas pretas dentro do... Que loucura. É, coisa de doido, cara. Que loucura. Coisa de doido, rapaz. Foi roubar a faixa preta. Duas. Ainda tava com o nome do professor lá. E o que que ele falou quando o cara pegou? Pô, o cara falou, não, me enganei, não sei o que. Ainda bem que o policial também foi maneiro e... Liberou o cara. Me liberou. Deve ser louco. É, é louco, cara. Imagina, entrar na academia de jiu-jitsu e roubar, ainda mais faixa preta, porra. Sim, sim, porra. Não tem utilidade nenhuma pra ele, aquela faixa ali. Ah, às vezes tem, né? Às vezes o cara vai sair e diz que é, né? É, é, é. Mas com o nome do outro professor. Eu já vi algum maluco que botava uma faixa preta no carro, na mala, sabe assim? Sim, sim. Aí tira... Tira aquela onda. Tira aquela onda. Quando tá chegando alguém e pergunta, nossa, você é faixa preta. É... Soa de mala de carro, mas soa. Porra, que ridículo essa, né, cara? Ridículo, doença, bicho. É. Me fala, Macarrão. Muito ego, né, cara? É, muito ego. O jiu-jitsu tem muito esse problema. Não só o jiu-jitsu, né? Na vida. É, na vida, na luta, tem muito ego. E na vida mesmo, né, cara? Tem. Tem muito, tem muito, é, muito ego. Então, essa coisa do ego cria muita guerra, muita, muito... Total, cara. Cara, é muita desavença, entendeu? Por causa do ego. Porque todo mundo quer ser melhor do que todo mundo. Porra. E, entendeu? Eu acharia sensacional. Engraçado isso você tá me falando, cara. Você vê que hoje as escolas que se propõem a dar aula pra criança falam muito sobre isso. Na escola de jiu-jitsu do meu filho tem uma resenha no início e no fim. Só que na escola de jiu-jitsu pra adultos quase não se tem esse tipo de resenha. Eu acho importante pra caramba, cara. O Pedro Valente falou uma parada pra mim aqui que, porra, bugou minha cabeça. Ele falou assim, ó. Lutador de jiu-jitsu tem que estar pronto pra lutar pela sua honra mais do que pela própria vida. Mas o que é honra? Ele falou, o cara te xingar não te desonra. Claro que não. O cara te chamar de seja lá o que for, é o problema dele. O que te desonra são suas atitudes próprias, suas. Isso é óbvio, mas não é simples, entende? Quando eu falo. Claro. No dia a dia é difícil da gente bancar isso, ser isso. Porque no normal, na correria, o cara me xinga e eu quero descontar o xingamento. Eu, Alexandre, sou muito sincero. Eu não consigo ainda olhar e falar, não, vou ignorar esse bunda mole. Cara. Mas o jiu-jitsu deveria ajudar nesse tipo de coisa, né, cara? Você sabe que eu acho que o grande trabalho nosso, espiritual e filosofia, tudo é sempre é isso, entendeu? Não adianta o cara vai te dar um presente, pô, tu não é obrigado a receber. É isso, cara. Entendeu? Sim. Ah, o que me importa o que o cara tá pensando? É isso. Entendeu? Ele pode pensar o que ele quiser. Agora é aquilo, né, cara? Tem a agressão verbal e tem a agressão física. A física não tem ponto de correr, você tem que se defender. A física você tem que se defender. A verbal, dependendo da situação, você pode até tentar se defender, mas não precisa ser de forma agressiva, de preferência. Tem que ser de forma educada e maneira, entendeu? Pra não ter que chegar às vias de fato. Porque o mais legal é poder ganhar uma briga sem ter que brigar. É. Entende? Sim. No treino você identifica exatamente quem é o cara do tatame que tem o ego super frágil, né? É incrível, né, Bicho? Você identifica o cara que se faz de humilde, mas ele sequer tem disposição pra abrir o jogo dele e se tiver que bater, bater aquele cara que quer sempre... Pô, preciso ganhar o treino. Sabe? O leão de treino. Aham. Isso fala sobre o ego. Tudo isso é sobre o ego, não é? Sim. Eu costumo dizer, cara, que o professor de jiu-jitsu, ele é um psicólogo. É. Entendeu? Um professor de jiu-jitsu... Ele tem a responsabilidade de um psicólogo. Ele tem que ser um bom psicólogo até, entendeu? Pra tentar entender, por exemplo, você vê que tá... A gente dá aula lá pra muita criança, pra adulto, principalmente pra criança, o professor tem que ser um bom psicólogo. Sim. Porque o intuito do jiu-jitsu é fazer autoconfiança, autoestima, fazer a pessoa feliz. Então você pega um garoto, bota ele pra apanhar lá o dia inteiro, só bota mais forte. E às vezes você quebra a confiança, entendeu? Fato. Então, o que que faz? Pô, o professor malandro vê que tá demais, troca, bota um pouco mais fraquinho. Aí às vezes bota um pra bater um pouco nele, depois bota o outro pra ele bater um pouquinho também. Sim. Entendeu? Com criança ainda é mais fácil moldar. Agora, com adulto tem também muito isso, entendeu? E aí também conseguimos moldar, né? Mas aí é um pouquinho, tem que ser um pouquinho mais duro. Claro, claro. Um pouquinho mais duro. Como é que é o mais duro no sentido que eu te falo? É de vez em quando tem que dar uma amassada maior, né? Eu acho que treinou, Macarrão, o treino tem que ser pra pegar mesmo, não tem conversa. Sim. O grande lance é ou o professor é escolher o treino certo para cada aluno. Por exemplo, como você falou, Alexandre chegou lá, tomei cinco surras. Porra, próxima aula eu vou tentar casar ele com outro cara que eu sei que essa surra não vai acontecer de novo. Exato. Mas eu vou ter que continuar dando todo o meu... Só que todo o meu gás é melhor do que todo o gás desse cara que ele vai casar comigo ali, entendeu? É o professor ter a sensibilidade de conhecer quem são seus alunos ali, seus liderados. E também incentivar, ver quem tem potencial pro que ele quer, o que ele realmente quer, se ele quer competir, se ele quer fazer jiu-jitsu pra defesa pessoal, se ele quer fazer jiu-jitsu pra ficar em forma, se ele quer fazer jiu-jitsu pra bater papo. Também tem isso. Tem, tem gente que faz, quer fazer aula privada e quer ficar conversando às vezes a maior parte do tempo. E tá tudo certo. E é mais, é melhor do que o cara ir pra um consultório com coisa, entendeu? Ele ganha mais e ainda dá uma suada, uma brincada, uma... Tem contato. Tem contato, dá uma ri. E às vezes, cara, essas pessoas mudam. A gente consegue mudar a vida, entendeu? Da pessoa. Acredito muito. Eu digo a gente consegue, é o que é o jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu mudou a minha vida. Então eu acho que assim como mudou a minha vida, eu acho que pode mudar de muitos outros. Eu me sinto como um mensageiro, entende? Eu peguei minha faixa preta em 81. Você já é faixa coral hoje. Já sou faixa, é, o pessoal fala coral, mas na realidade fala também Candy Cane, que é aquela, aquela, aquela vermelha e branca, a bengala, sabe? Sim. É, mas eu digo é o seguinte, cara, então eu sou um mensageiro de tudo aquilo que eu aprendi. E tentei também, de certa forma, né, com a convivência e tudo, e tentando, sempre pedindo a Deus que me esclareça ser mais bem entendido, tenha mais inteligência para resolver as coisas, sabe? Eu aprendo por tabela, levando meu filho para treinar jiu-jitsu. Por exemplo, esse dia eu recebi um vídeo dele treinando, ele tomando uma sorrinha do amiguinho. Aham. Um carro. Eu fiquei tenso, falei, caralho, bicho. Aí falei pro professor dele, falei, porra, Adriano, o moleque apanhou aí por 10 minutos. Cara, dá uma atenção a ele, acho que ele está muito atrasado e tal, fiquei, fiquei tenso, porque ele virou um pedaço de pano. Falei, porra. Ah, é? É, falei, porra, será que ele já está, será que ele pegou a faixa cinza na hora certa mesmo? Cara, a explicação do professor foi sensacional. Ele falou assim, ó, bichão, seu filho é um dos moleques mais resilientes que eu tenho aqui, cara. Repara como ele acabou o treino, rindo e já partindo para o outro treino, amarradão, sem reclamar. Porra, comemora. Pô, para mim foi um tapa na minha cara sem usar a mão. Então, eu falei, isso aí. Ele falou, porra, eu estou olhando a parte competitiva da parada, na emoção de pai, mas eu não estou vendo a parte de construção, que o moleque está se divertindo e gostando de fazer jiu-jitsu, independente de ter tomado um sacode ou não, ele já estava partindo para o segundo treino no gás, felizão, e na foto de final de treino, amarradão. Eu falei, porra, bicho, está certo. Não tem mais nada para falar. Não tem nem o que retrucar. Falei, irmão, você está correto. Então, olha, vou te contar uma. Não sei se você já sabe, né? O que é? Com o Neymar, uma vez, estamos na praia lá, final do dia. Aí, daqui a pouco, passa um garotinho mais ou menos do tamanho do Neymar, meio gordinho, forte. Ele molequinho? Molequinho, assim, uns nove anos. Aí passa o molequinho. Tinha, tem um trocado aí? Aí eu olhei para o moleque e falei, pô, tenho, cara, mas para te dar o trocado, tu vai ter que bater nesse magrelo aqui, cara. Aí o cara olhou, moleque, olhou assim, mas como assim, tio? Aí eu falei, ó, você vai ter que bater nele. Você só não pode dar soco e chute, mas tem que bater nele. Tu topa? O cara falou, eu topo. Aí, rapaz, começou os dois na briga lá. Meu irmão, o gordinho, dava cada queda no Neymar. O gordinho era campeão de judô. Você está brincando? Juro, cara. É mesmo? É, o gordinho já era um pouquinho mais velho, campeão de judô. O Neymar ia pegar o gordinho, o gordinho, plau, e tacava na água. E o Neymar olhava assim para mim, cara, já desesperado. Eu falei, vai de novo, porra. Depois de umas dez vezes assim, eu falei, opa, está bom. Andou bem, garotão. Toma aqui o seu ganho. Eu falei, porra, rapaz, por que tu faz isso comigo? E por que tu fez? Porra, rapaz. Que eu quis? Achei que era bom, entendeu? Para ele, assim, uma... Entendeu? Então, de vez em quando, já joguei ele em algumas dessas. É, mas é legal. Já joguei uma vez com o Buiu também, quando eu dava aula lá na Veiga. O Buiu um pouco mais velho, eu levei os dois. Aí, botei os dois para treinar. E aí, o Buiu começou a dar uma escova nele. Na frente de todo mundo. E eu continuo. Nunca aliviei, não, cara. Eu acho assim que... É... Como diz minha mulher, né? A gente sempre foi muito... Como é que eu vou te falar, cara? Muito reto na coisa com eles como criança. Mas, por exemplo, no colégio, reclamou, a diretora reclamou. Vamos lá ver se ele está errado. Pô, ele está errado. Castiga. Agora, se ele está certo, também ele está certo. Mas não é só naquela de achar que... Entendeu? Que ele... Sim. Entendi. Vai ter culpa. Sim. Sim. Ou não vai ter culpa, sabe assim? Entendo. Não facilitar. Não facilitar. Saquei. É. Como é que você traz isso para uma aula de Jiu-Jitsu para adulto? Sem aquele lance engessado. Aqueceu, posição, rolou, tchau. Então, a gente tem um circuitozinho, né? Um método, um relógio, né? Que é exatamente aquecimento. Aí mostra alguma posiçãozinha em pé. Ou defesa pessoal, ou queda. Aí deixa o pessoal praticar um pouquinho. Depois vamos para o chão. Mostra alguma posição também. Deixa o pessoal praticar um pouquinho. Depois faz um específico juntando. Quando dá para juntar o em pé e o chão. Senão, às vezes, já faz um específico no chão. E aí depois faz pelo menos uns três rolas de cinco minutos. Isso numa aula de uma hora para adulto. Entendi. Porque aí é o seguinte, lá a pessoa é muito metódico, sabe? Sim. Então, tem que ter aquela uma horinha que o cara fez aquilo tudo que ele... Sai satisfeito. Sai satisfeito, vai amarradão. Entendi. E aí entra outra turma. E como é que era antigamente nas aulas do Rollins ali com o Carson? Era mais defesa pessoal? Não, era tudo, né? O Rollins dava uma aula bem completa, ele dava aquecimento, dava aula em pé, entrada de queda ou defesa pessoal. Mesmo estilo, assim. Mesmo estilo? Não mudou muita coisa? Não. Mais ou menos o mesmo estilo. O que mudou mais é o entendimento comercial, digamos assim. O que mudou é que a aula era talvez mais longa, um pouco mais porrada, um pouco menos seletiva em termos de par, quem aguenta, quem não aguenta. Era seleção natural. Se tu não aguenta, melhor tu tchau. Aguenta, pede para sair. Exatamente. Se não aguenta, puxa coisa do trem do Rollins. É, é. Impede para sair. E qual foi a experiência dessa galera que você trouxe lá de Connecticut para cá? O que vocês fizeram aqui? Porra, eu acho que os caras devem ter ficado muito amarradão, cara. Porque a gente... Eu fiz coisa até que eu nunca costumei fazer aqui. Fomos andar de helicóptero, asa delta. Porra, os grangos meteram a cara de asa delta? Porra, meteram, rapaz. Coragem? Rapaz, tem que ver. Eu não ando nessa porra. Você tem que ver, cara. Duas gringas brabíssimas, faixa roxa. É mesmo. Mas, porra, aí treinaram três vezes por dia esse dia. Treinaram às sete da manhã. Aí foram descer de asa delta. Desceram mesmo, teve conversa. Caralho. Depois foi treinar uma da tarde. Fizeram almoço. São currado, por lá. É. Depois fizeram almoçozinho rápido. E depois, seis e pouco, foram treinar de novo. Porra, né? E aí, de noite, foram aonde? Churrascaria. É o quê? Uma semana? Uma semana? É, elas ficaram pouco os dias dessa vez. Não deu muito tempo de vir, entendeu? Você imagina se, com tudo isso, no verão, no Brasil, tivesse um circuito de verão de jiu-jitsu? Entende? Eu sinto muita falta disso, cara. Aquela foto clássica que todo mundo vai, na Flórida, assistir a um jogo de basquete. Não tem? Sim. O cara vai ver Orlando Magic contra sei lá quem, contra Miami Dolphins. Todo mundo vai fazer uma coisa dessa. É incrível imaginar que no Rio de Janeiro não existe a mesma coisa voltada para o jiu-jitsu no verão, que é quando a gente mais recebe turista. Mas, olha, como está mudando, né? Como o jiu-jitsu está virando uma joia cada vez maior. Como as pessoas estão entendendo. Você me perguntou dos estrangeiros, do pessoal que vieram. Eles não sabem como agradecer, como o jiu-jitsu melhorou a vida deles. Eu imagino. Então, estivemos lá em Copacabana, na estátua do Carson. E uma das alunas fez um vídeo do lado da estátua, agradecendo muito ao Carson por tudo que o jiu-jitsu contribuiu na vida. Olha aí, uma coisa legal, tem a estátua de um dos pioneiros do jiu-jitsu. Sim. Isso simboliza. Eu acho que já tem do grande mestre Hélio também. Se não tem, dá para ter. Acho que não tem. Não, eu ouvi dizer. Acho que não, não sei. E tem também lá no Parque Gracie, da Olimpíada, tem alguma coisa Gracie lá, cara. No Parque Olímpico, sim, cidade, alguma coisa com nome. Eu acho que assim, né, cara, está cada vez mais simbolizando essa coisa, né? O jiu-jitsu cada vez ficando mais importante mundialmente. E muita gente procurando a história. Tem gente que não procura, mas tem muita gente que procura. Eu fiz uma pesquisa lá, por exemplo, com nossos alunos. Quem está ligado em, como é que se diz, da origem da sua linhagem. Tem alguns que não querem saber, mas a maioria quer saber e é importante, entendeu? Então, quando passa a ser importante a linhagem, é porque passa a ser importante a história. E aí fica realmente a coisa mais bem esclarecida, mais desenvolvida, não é verdade? Sim, sim, sim. Se você conhece a sua história, você tem grande chance de não repetir os erros do passado e procurar um futuro melhor. Se você não conhece a história, você está meio que à deriva. Exatamente. Eu acredito nisso. E aí é legal, cara, você saber da história de uma coisa que você é um esporte, que você se apaixonou, saber quem eram os ídolos antigos, o que eles faziam, quais eram os golpes, o que não faziam, como é que foi a história de vida deles, foram pessoas maneiras, não foram pessoas maneiras, entendeu? Eu acho que isso é tudo... Mas como o jiu-jitsu, a criação não é uma coisa tão longínqua, entende? Então, a história ainda está muito recente. Recente, concordo. Então, a história está começando agora a ser contada, entendeu? Sim, sim. Mas é uma história fascinante, cara, que tinha que ter uma... Tinha que ser uma grande produção. Pô, imagina. Tinha que fazer uma grande produção. Desde o início, desde a chegada do Conde Conde e tal, até o UFC, digamos assim. Eu acho que até agora. Até agora, sim, concordo. Num filme não daria, teria que ser uma série. Não, teria que ser uma série mesmo. Imagina. A série de tal, a tal, uma série... Contemporadas e tal. Exatamente. Porra, seria alucinante. Alucinante. Mas se não fosse uma superprodução, é capaz de estragar, porque aí não ia... Exato. Sabe? Tinha que ser muito mesmo. Muito, muito. Porra, seria foda. Ia ser muito. E essa questão de dieta, Grace, estilo de vida... Porque, assim, como a gente falou, surf é lifestyle. O cara que gosta do surf, que gosta mesmo, você vê que ele tem o surf na vida. Eu tinha um amigo que trabalhava no banco comigo. O cara era tão alucinado por surf que já chegou a deixar a prancha dentro da agência do banco quando fui mandado por uma agência na Zona Sul, porque no horário de verão, o cara saía e ia surfar. Sim. E, meu irmão, deu seis horas, partiu, você falava, caralho, muito doido. Mas amava o surf. Sim. Era um cara diurno, não era um cara noturno, porque queria acordar cedo, dar aquela surfada, cinco da manhã, todo dia, se pudesse. Aí você vê, caramba, como o esporte molda o estilo de vida da pessoa, dependendo do quão... O quanto ele gosta, do quanto ele ama, do quanto ele quer. Jiu-jitsu faz a mesma coisa com as pessoas, e digo mais, pelo resto da vida, se a pessoa, de fato, amar a prática. Se o bichinho mordeu, a gente fala que o bichinho mordeu, você vai ficar doente o resto da vida. Eu te digo mais, você pode nem estar mais treinando no tatame, mas você vai curtir o estilo de vida, de se alimentar bem, de dormir bem, de se manter forte, de uma série de coisas que vêm junto. Entendeu? Lá você já consegue fazer isso com as pessoas, ou ainda vai demorar mais um pouco? Porque, como você falou, o americano é muito metódico, tem outras prioridades que não esse lifestyle, ou você já consegue ver isso em alguns alunos? Cara, eu acho que a gente consegue sempre ter um pouco de influência, entendeu? Sim. Mas também não dá para a gente ser chato e ficar... Claro, isso não se impõe. Entendeu? Tem coisa que é muito ruim, já dá para dizer, olha, eu gosto de fazer assim. Você já experimentou isso, aquilo. Senão tu vira aquele vegano que fala, caralho, tu tá comendo carne. É chato pra cacete, entendeu? Sim. Vive e deixa os outros viverem, cara, entendeu? Perfeito, perfeito. Mas eu acho que é sempre bom, né? Se você pode dar um pouquinho de influência. Pô, você já experimentou isso aí? Então tem as paradas, quer ver, a gente deu até para os gringos aqui, que ninguém fala, caraca, mas... Pois é. E como diz o pessoal que fala sobre dieta, essas paradas, né? É para desembalar menos e descascar mais. Perfeito. Na verdade, isso aí eu acho que é perfeito. Perfeito. E aqui no Brasil, né, cara? A gente tem essa... Essa... Pô, essa diversidade toda. Isso aqui é uma coisa fantástica. Pouco aproveitada, hein, meu irmão? É, pouco. Porque o conhecimento... Quer dizer, hoje ninguém pode reclamar da falta de conhecimento. Tem tudo no YouTube, você imagina. Sim. Mas acho que a falta de interesse. O que você falou aí, meu irmão, eu acho que quanto... Assim, se você... Claro que eu não posso demonizar o que é produto alimentício, mas quanto mais alimento eu comer, melhor, né? Sim. Tem o cara que passa o dia inteiro comendo produto alimentício e nem se rica. Exatamente. O cara comeu biscoito no café da manhã, o cara comeu um macarrão, que é um ótimo produto alimentício, mas não é alimento. Sim. De tarde, o cara meteu a porra de um refrigerante para dentro, de noite meteu ali um queijão com presunto que é embutido, enfim. Sim. As pessoas estão comendo produto achando que é alimento. Sim. E aí você estava, uma hora ia entrar de falar sobre dieta Grace. É, era o que eu estava caminhando para falar. É, mas desculpa até se eu... O que, desculpa o quê? Se é a dieta, é isso. É, eu achei que você ia falar sobre dieta Grace. Sim, sim. E aí eu ia te falar, rapaz, o impacto dessa dieta na minha vida, na minha família. Por favor. Qual é a sua idade, desculpa? É, meia quatro. Por favor, está inteira onde? Então, estamos indo, né? Graças a Deus estamos indo, não tem nada de reclamar. Sim. Mas o que eu quero falar sobre a dieta não é exatamente só a dieta, é sobre todo o impacto da coisa da dieta Grace fez na minha vida, porque passou a dar um entendimento maior das coisas de comer, o que comer, o que misturar, o que misturar, então às vezes, por exemplo, se eu faço uma mistura meio diferente, já fico preocupado. E a minha mulher, mãe dos meus filhos é PHD na dieta Grace, é uma das mais feras que tem. A gente já teve uma Grace Sucor lá na Barra da Tijuca um pouquinho antes de ter a BB, entendeu? Então, lá em casa sempre rolou muita coisa da dieta, mas eu não digo só a dieta, eu digo da visão da coisa do mestre, como é que pode ele naquela época já ter essa visão tão grande. E a Carla conviveu muito com ele, a Carla, minha mulher, conviveu muito com ele e ele falava já naquela época, um dia, o que vai ser difícil, vai ser encontrar alimento para comer. Você vai ter produto, mas não vai ter alimento, mas não vai ter alimento. E está começando agora. Sabe o que é? Isso é muito sinistro. Brother, você vai comprar um peixe, aí diz que está, diz não, tem com plástico, tem micro, não sei o que, o boi é problema. Harmonizado. O frango, aí quando você vai vendo, cara, vai ficando difícil, né? Então, mas eu digo que a galera nem está chegando nesse ponto, não, antes disso. Sim. Você está consumindo aquele produto industrializado, nem está procurando o alimento, já vai no produto. Sim. Direto. Sim, já vai direto e é o dia inteiro. É o dia inteiro, bicho. Que é muito fácil. É, exatamente. Entendeu? É o biscoitinho. De novo, longe de demonizar, mas você tem que fazer aí, sei lá, um 80, 20, 80% da sua alimentação tem que ser alimento. Sim, sim. Eu acho que o gozado, cara, o Hero, o Renner, sabe, os meninos? E aí o Hero fala assim, porque às vezes é caro lá, comprar, tem muito produto bom. E aí o que ele fala, eu pago agora, eu pago depois, meu irmão. É melhor pagar agora, porque pagar depois tu não quer. O pagar depois é a comer, tá ferrado, é ter que comprar um monte de remédio. Eu vou trazer aqui um médico, que ele é médico, nutrólogo e nutricionista de alguns atletas do UFC. Para a gente falar exatamente disso, cara. Porque, porra, a quantidade de pessoas que morrem de câncer associado ao aparelho digestivo é muito alta. Você vê que, eu não sei se antes não se tinha tanta informação e tantos dados, ou se de fato aumentou a incidência. Mas eu acho que tudo isso está voltado para a alimentação, cara. É, eu acho que a alimentação é muito importante. Muito, cara. E, na realidade, é tudo junto, né, cara? Aumentou a população, aumentou a informação, aumentou a comida mais péssima também, entendeu? E aumentou também a longevidade, entendeu? Aumentou a longevidade, pô. Eu me lembro do meu avô, quando tinha 64 anos, entendeu, pessoal? Naquela época não era o cara como hoje. Eu vejo vários caras. Mas o Hélio, naquela época, já viveu até quantos anos? Sim, sim. Noventa ebral, né? Mas ele já era diferenciado, né? Já era diferenciado. Tem uma foto do Carlos Gracie plantando bananeira na capota do carro com setenta e pouco. Sério, cara? Sim. E eu, por exemplo, eu era moleque, eu vi o Carlos e o Hélio se movimentando. Principalmente eu vi uns vídeos do Carlos, já depois de 60 anos fazendo os movimentos. Eu falava assim para mim, eu queria aquilo ali como um projeto de vida para mim. Porque eu acho porra irado a pessoa poder, entendeu? Sim. Crédito tem quantos anos, Felipe? Noventa. Noventa ou noventa e três? Noventa e pouco, né? Crésio. Crésio. Veio aqui, eu fiquei de... Falei, meu irmão, não é possível. Noventa e poucos anos, irmão. Tem musculozinho no bíceps. Caraca. Coroa todo. O Crésio Chaves. Claro, claro. O pai do Crésio. O pai do Crésio. Sim. Ensaiou uns jab direto aqui. Falei, porra, tá de brincadeira para se chegar noventa e quatro anos assim. Eu tô garotão. Que espetáculo. Um espetáculo. Lúcido, forte, ágil. Falei, cara, assustador mesmo. Porra, assustador, cara. Você vê que a vida movimentando o corpo, comendo bem. Sim, sim. Ele falou, Alexandre, eu como fruta o dia inteiro. Fruta, fruta, fruta. Falei, porra, cara, o cara ainda traz com ele os ensinamentos do Hélio, botou no estilo de vida e tá aí, meu irmão. Anjevo, vivendo. Vai fazer cem anos daqui a pouco. Pô, o Carlos, cara, eu ficava chocado. Eu vi ele subindo escada, ele já com noventa e pouco, de dois em dois, de três em três degraus, sabe? Não é aquela subir escada... Cansado, morreu. Cansado. Muito maneiro. Muito maneiro. Pô, você tá perto do Glover, lá em... Tô. Tô sim. A gente tá uma cidade perto da outra. Pô, irado. É, iradíssimo. Cheio de brasileiro bom de porrada lá. Sim, lá nele, lá, o meu é mais jiu-jitsu, escola, mas lá ele... Mas eu tô falando de todos vocês, brasileiro da luta... Acabou, né, cara, que o jiu-jitsu, ele é... Validou, credibilizou. Exatamente. Então tá bem espalhado, entendeu? Tem uma rapaziada muito boa, os bons ficam, os caras que querem fazer direito, trabalhar sério, ficam e dão certo, entendeu? Sim. E dá pra todos com... Entendeu? Fazer um bom trabalho. Hoje, você diria que dá pra uma pessoa que quer trabalhar, tem método e sabe ensinar jiu-jitsu, dá pra ir lá pra fora e viver bem do jiu-jitsu? Eu acho que dá. Legal. Independente de ser pra competição ou não, né? Sim. Mas tem isso que eu tô te falando, cara. Tem a parte comercial também, entendeu? Importantíssima. Então, às vezes, é importante você trabalhar lá pra alguém, fazer alguma coisa. Ter um método. Ter um método. Ter um padrão. Por isso que eu te falei do nosso projeto, que na realidade chama Acadêmica e Jiu-jitsu, nosso projeto. A gente chegou a fazer um curso aqui no Brasil pra contratar professores, entendeu? Sim. Mas a gente tem esse projeto ainda aberto. É o que é Grace Sports Academia? É, Grace Sports Academia. Connecticut, mais aonde? E Rhode Island. Ah. Que é um estado um pouquinho acima. Quem quiser consultar, pode consultar onde? Tem o Instagram, o site, alguma coisa? Cara, tem sim. Tem o... Vou te passar aqui, cara. É o Instagram. É o Grace. É, é. Você passa que a gente bota o arroba aqui. Marca aí um minuto aí, Felipe. Maravilha. Eu te passo, sim, com o maior prazer. Vai ser o maior prazer quem quiser, estiver interessado, for uma pessoa séria, estiver com boa vontade, entendeu? E acreditar, eu te digo, é uma chance. É. Entendeu? Eu estou muito feliz. Foi há 18 anos atrás, já sou americano. Porra, já tem 18 anos. 18 anos, cara. Caraca. Já sou americano, tenho o maior prazer de falar isso, o maior orgulho. Claro. E eu acho que eu me sinto feliz em poder proporcionar isso pra outras pessoas, mas tem que ser pessoas pessoas de bem mesmo, pessoas valorosas, que não é fácil, não. Imagina-me. Não acho que vai chegar lá, vai ficar na Disneylandia inteiro. Trabalhar, porra. Não vai ficar na Disneylandia, não, bicho. Mas se for trabalhador, correto, bacana, porra, tem um futuro bacana. Porque além de tudo, né, cara, além de ter essa parte financeira bem melhor, né, boa, ter a parte de poder trabalhar com o jiu-jitsu, né, cara, ter essa realização, entendeu? Porque eu queria isso quando eu comecei, como eu te falei, quando eu tinha fábrica de jiu-jitsu, eu queria isso. Mas eu não podia porque não atendia a minha necessidade. É. Entendeu? E hoje em dia eu fico tão feliz, cara, de eu ter tido problema com a Mesbla, com fulano, com ciclano, de ter fechado aquela fábrica de biquíni, aquele... Foi um glamour, foi maneiro pra caramba. A Mesbla era enorme. Enorme, cara. E eu exportava, tinha... Mas eu fico tão feliz de ter acabado isso tudo e ter entrado nessa vida que eu entrei há 18 anos atrás. É exclusivamente jiu-jitsu, é o que eu vivo, é o meu ganha-pão, eu sou feliz, a beça com isso. E eu considero que eu não trabalho. Eu aproveito fazendo uma coisa que eu amo fazer. Mas tá feliz hoje, na época deve ter doído, né, o Márcio, quando você não sabia o que ia acontecer. Mas na época eu pirei, né, cara, você fica doido, porque eu tinha dois filhos pequenos e, porra, levava um padrão de vida. Isso que eu ia falar, surfava uma onda boa. Porra, surfava uma onda ótima, um padrão de vida bom. Eu tive que ter a maior cabeça pra segurar essa onda, entendeu? É punk. Que ir pra lá, até amigo meu falando, porra, meu irmão, como é que tu aguenta dormir no chão, não sei o que. Mas, porra, graças a Deus, entendeu? Deus me deu essa força e essa coragem. Eu pude correr atrás. E eu tive a sorte de ter encontrado o Hollis Gracie na minha vida, que me deu esse conhecimento, me deu essa inspiração. Foi o meu mentor, entendeu? Sim. Minha família toda que me apoiou. E, graças a Deus, foi, né, cara? O cara que tem uma faixa preta hoje e se dedica a aprender a parte psicológica, pedagógica e comercial, tem trabalho, na minha opinião. Tem, tem. Não só lá fora, aqui também, em qualquer lugar. Aqui também. Eu acho que tem muito campo, cara. Mas, então, olha o que a gente falou. Ele tem que... Quer mais água aí? Não, tem bastante. Obrigado. Ele tem que, além da faixa preta, se aperfeiçoar de maneira psicológica, pedagógica e comercial. Para mim, essa tríade é o que determina a sua capacidade de ensinar. Não é só a faixa. Entende o macarrão que eu estou falando? Com certeza. Porque, olha só. Sim, básico, bem feito. E é de um jeito mesmo que eu estou falando? Sim, sim. O básico, bem feito. Como ela falou aqui. Mas, além disso tudo, ser um faixa preta não é ter uma faixa preta. Não é ter uma faixa preta. Então, a gente estava, outro dia, inclusive, fazendo até um texto sobre isso. A gente vai ter agora a cerimônia na academia lá de 18 anos. Vamos promover umas 10 ou mais de 10 faixas pretas agora vão ser promovidas. A gente já tem lá uns 30, quase. E tem uma coisa que a gente escreveu sobre isso. Entendeu? Do que é realmente ser um faixa preto. O que é? O que é ser um faixa preto? Primeiramente, aquele código do Bush, que é aquele código de conduta. E junto com o que é coragem, respeito, enfim, não está vendo todos os nomes, mas sabe? Sim, sim. E, além disso, cara, você ser humilde, ter qualidades melhores como ser humano, entendeu? Isso aí, e ajudar também aos outros que estão vindo. Sim. Porque não adianta se você é um faixa preto, só quer, entendeu? Tirar a vantagem. Até a gente costuma falar assim, vai escurecendo a faixa na academia, vai aumentando a responsabilidade daquele aluno junto à academia. Porque não é só aluno, é tudo bem, ele é um cliente, mas a gente não se vende por dinheiro. Você está entendendo? Antes do dinheiro tem a honra. Sim. Entendeu? Então, ele tem que saber que ali também existe uma hierarquia. existe uma situação, entendeu? Onde eu mais ajudo menos. O Shaolin falou muito bem sobre isso aqui, o Vitor Shaolin, ele falou, cara... Grande fera, gosto muito dele. Rapaz, sensacional. 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 Foi um grande atleta e hoje é um grande professor. Ele não foi um, não, ele é um grande atleta, é um grande professor, um grande camarada. Sim. Ele falou assim... Admiro muito ele. Alexandre, hoje o que eu mais quero é que o meu aluno chegue em qualquer academia e saia de lá sem sujar o nome da minha academia. Porra, muito bom, cara. Ele falou assim, um aluno meu chega, eu recebo uma ligação falando, porra, Shaolin, o cara chegou aqui, bagunçou aqui, falando que era teu aluno e ele nem entra na minha academia no dia seguinte. Eu tenho alguns alunos lá que foram alunos dele, tive a sorte, até tem um que foi até a faixa marrom com ele, tive a sorte de estar com esse cara há um tempão, deu uma faixa preta, ele ajuda lá nas aulas também, é um cara sensacional e eu acho que essa filosofia dele de... Disciplina, né? Essa filosofia dele falar dos alunos não mancharem, eu acho fantástico, a gente estava falando dos alunos que a gente trouxe agora, por exemplo, eu falei para eles, depois quando foram embora, eu falei, eu estou muito feliz, satisfeito de ver como é que vocês se portaram com todos os lugares, entendeu? Que isso é o importante, né, cara? É. Aí tu trazia, nego, muito fanfarrão, mano, muito ruim, pô. Muito ruim. Aí chega a hora que você tem que dar aquela educada assim, entendeu? De leve. De leve. Se não entender, forte abraço. Exatamente. É por aí. Quando é o próximo camp, Márcio? Rapaz, a gente vai fazer aí toda hora, já tomou. É porque para nós é fácil assim de fazer e são campos pequenos e na realidade é o principal que a gente se diverte muito, né, minha filha? Imagina, imagina, imagina. Vou deixar no mesmo Instagram que você vai passar aqui, a galera também se inscreve para participar desse camp. Sim, sim. E outra coisa, quem quiser fazer o seu camp também, não tiver um lugar para trazer o pessoal, pode contratar a Maca House e fecha para ele fazer o camp dele. Irado. Entendeu? A gente fecha uns dias e sabe assim? Sim. E faz para eles. Mas para a gente, cara, a gente está adorando também porque eu nunca tinha andado de helicóptero aqui, nunca tinha. Ah, teve até helicóptero na parada. Teve até helicóptero, rapaz. Sensacional. Fui lá no Pão de Açúcar há muito tempo que eu não ia. Sabe assim? Sim, claro. Gostosão. Rio de Janeiro, essa parte do Rio é maravilhosa. Maravilhosa. Essa parte do Rio é maravilhosa. E olha, a coisa mais maneira de todas, sabe o que foi? Foi visitar as academias, cara. Sentir o astral, a recepção. Sim. Ver os amigos. Ver como é que o jiu-jitsu cresceu. Como é que os amigos estão bem. Maneiro. Como é que, porra, que energia, cara. Imagino, você deve ter visto a academia da galera agora, bonita e tal. E que energia, assim, que eu digo, de porra, um monte de gente, um monte de faixa preta. Maneiro. Maneiro. É uma parada que não tem preço, cara. É, isso aí. Não dá para descrever. Jiu-jitsu abre portas, né, cara? Porra, abre o mundo, né? Abre o mundo. É impressionante. Você leva o seu kimono, você está viajando por lugar XYZ. Exatamente. Você chega se apresentando como um praticante, de certeza que a academia te abraça, te recebe. Porra, o mundo inteiro, né, cara? O mundo inteiro. É. Isso é muito legal. Isso é fantástico. Eu, então... De novo é o lifestyle. É, o lifestyle, a parte social, né? Eu acho assim, o jiu-jitsu tem a parte social, a parte emocional, espiritual, física. Sim. Entendeu? Sim. E tudo muito ligado na inteligência, né, cara? Trabalhando sempre, não só a inteligência normal, como a inteligência emocional. O jiu-jitsu te obriga muito a trabalhar a inteligência emocional, que é essa que te dá, na verdade, a reação dos momentos para você tomar decisões, né? Sim. Que muitas vezes, se você vacilar ali, é ruim. É ruim, exatamente. Muitos não sabem fazer uso disso, mas a ferramenta está aí. É. Para quem quiser aproveitar bem. Verdade. Meu irmão... Porra, brother, foi bem bacana estar aqui. Porra, pra mim foi um prazer. Foi uma surpresa, cara. Eu estava enroladão esses dias todos. Aí o Neymar me ligou ontem e falou, pô, pai, não sei o que. Eu falei, caraca, eu não acredito, sou fã desse cara demais, cara. Eu falei, pô, eu quero conhecer o pai do Neymar, porque o Neymar, pra mim, é um cara tão educado, um cara tão exemplar, que eu queria saber quem é o responsável por isso. É minha esposa. Mandou bem. Então tá bom, meu irmão. Tá bom, querido, obrigado e, pô, prazer. Prazer é todo meu, meu irmão. Tudo de bom. Saúde, tamo junto aí. Valeu. Te espero lá em Connecticut, hein. Quando eu for lá, vou botar na tua porta, não tenho dúvida. Porra, por favor, cara. Não, me avisa que eu vou lá te buscar no aeroporto, cara. Então, beleza. Márcio Macarrão, pai do Neymar Grace e da Débora Grace, aqui no ConnectCast, galera. É nóis. Obrigado, querido. Uhul. Uhul.